Jim, vai dar tudo certo. Vamos pensar em alguma coisa pra você e pra sua irmã. Minha irmã não confia em mim. Olha, se mostrarmos pra ela que podemos ajudar dando comida, ela vai mudar de ideia. Só precisamos tomar cuidado. Ela atacou uma pessoa no porto na noite passada. A polícia pode estar atrás de você. Sim. Maddy. Tá legal. Eu tenho um café, açúcar e leite de soja. Um peixe, cabeça e rabo. Beleza, eu tenho que ir agora. Maddy, te amo. Eu te amo. Tá legal. E isso aconteceu. Eu ganhei um outro dia. Mas aonde você foi ontem à noite? Você e sua irmã têm os mesmos hábitos misteriosos. Só que ela é mais falante. Você não gosta daqui. Eu sei. E... Você quer ver ela? Eu posso cuidar disso. Você pode colocar juízo na cabeça dela. Estão aproveitando do relaxamento das leis porque eles só citaram o nosso nome. É inacreditável. Nós somos a maior. É claro que iam falar da gente. Então é justo colocar a gente como os bandidos da história? Nós somos os bandidos da história. Mas não precisamos ser. Como assim? Mostrando que mesmo que o governo relaxe as leis de preservação, apalma os frutos do mar. Não segue isso. Pode ser um jeito de lidar com isso. Não. Eu estou dizendo que podemos fazer de verdade. Como? O nosso produto vende bem em mercados grandes. Mas não em mercados com valor agregado. Somos maiores quanto... Salmão vendemos para os mercados. Sim. Mas você sabe quanto custa um quilo de salmão de pesca sustentável no Whole Foods? Não negociamos com esses mercados de produtos diferenciados. Pesca ecologicamente correta rende mais no preço final. Eu conferi os números. A nossa margem de lucro vai subir 6%. 6%, né? Isso antes ou depois da doação para o Greenpeace? Ben. Por que não vai no evento da sua mãe essa noite? Aquele para arrecadar fundos. Eu não posso. Eu tenho muita coisa para fazer. Ela foi recusada em outra clínica de tratamento. Você sabe que sua mãe não falaria isso, mas ela está bem chateada. Eu sei que ver você e o Doug lá vai deixá-la feliz. Vai. Enquanto isso, eu prometo que eu vou pensar a respeito do que me falou aqui. Oi. Oi. Obrigada por ligar. Como ela veio parar aqui? Eu saí e encontrei ela. Qual é o seu lance com elas? Talvez elas sintam a minha empatia. Eu sempre vivi à margem. Como sabe tanto? Tem alguma coisa que você não quer falar. Ah, tem muita coisa que eu não quero falar. É como o quê? Ellen, você precisa... Ah. Fazemos algo? Chega de briga. Uma festa de chá? É camomila. Para acalmar os ânimos. Por que não sentamos, hein? Vai. Vou falar com a irmã. Tem certeza? Vai. Vamos deixar as duas conversar. Na minha casa? Ah, caramba.